Olá, este é o Dicionário da Câmara, para você que quer entender um pouco mais sobre as palavras, expressões e termos utilizados no legislativo. Por exemplo, você já deve ter acompanhado uma sessão da Câmara e escutado a expressão ordem do dia, mas você sabe exatamente o que é a ordem do dia? Vamos tentar fazer uma comparação simples. Quando vai ao supermercado, muita gente costuma fazer uma lista de compras para não esquecer nada de importante, não é verdade? É basicamente isso, é uma lista com todos os assuntos que deverão ser discutidos durante a sessão. A lista ou ordem do dia deverá ser entregue para todos os vereadores 72 horas antes do início da sessão. Mas para que tudo que está na ordem do dia seja analisado durante a sessão, é preciso ter um quórum. Calma, eu vou explicar o significado dessa palavra também. Quórum é o número mínimo de vereadores que precisam estar presentes no plenário para que haja votação. Esse número varia de acordo com o que está na ordem do dia. Para um projeto virar lei, ele precisa da aprovação da maioria dos vereadores. Existem quatro tipos de votação. Maioria simples, neste caso, são necessários 50% dos votos dos vereadores presentes em plenário, mais um. Maioria absoluta, o projeto tem que receber nove votos a favor, que é metade do número total de vereadores, mais um. A aprovação das proposituras depende de 12 votos, ou seja, dois terços dos parlamentares. A conta é simples, é só dividir de 17 por 3 e multiplicar por 2. Como o resultado é 11,3, arredonda-se para 12. Três quintos. Neste tipo de votação, a regra é a mesma. Por exemplo, se um projeto precisa de 3 quintos dos votos, dividimos 17 por 5 e o resultado é multiplicado por 3. Neste caso, se o projeto tiver 11 votos, está aprovado. Espero que todos tenham entendido. O nosso objetivo é mostrar que o legislativo não é tão complicado assim. Por hoje é só. Se você quiser saber um pouco mais do trabalho dos vereadores de São José do Rio Preto e da Câmara, acesse o nosso site. O endereço é www.riopreto.usp.leg.br. TV Câmara, canal do Legislativo.